Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje, em meio a muitas situações importantes no Brasil e também com a existência de um fenômeno muito interessante, que é a dissipação de fumaças, de nuvens, que estavam escondendo uma série de criaturas, uma série de brigaristas no mundo da política e de outros campos também, que agora, com o desaparecimento dessas fumaças e nuvens, a gente começa a identificar melhor, começa a apontar quem são essas criaturas, as suas práticas e o que irá acontecer com elas. Eu vou trazer hoje para vocês algumas cenas muito ilustrativas, porque já passou da hora da gente ter algum tipo de sossego, colocando essa gente para responder criminalmente, para irem para a cadeia, para prestarem contas com a justiça, para a gente, enquanto sociedade, voltar a discutir os problemas como outras nações fazem, seus problemas de educação, de saúde, de saneamento básico, enfim, o seu futuro, as questões das estruturas sociais do nosso país, que a gente ficou impedido de discutir de uma forma mais racional por conta dessa onda toda que veio, mas agora eles se encontram numa situação muito complicada. Uma coisa é ter extremistas no país, no poder, aí a situação é muito complicada, né? Mas quando os extremistas estão fora do poder, normalmente eles se conflitam com a lei, com o Estado de Direito, com as instituições, e aí eles têm que aguentar o tranco. Bom, eles quiseram o impacto, o impacto está chegando. Embora muitas de nós aqui, muitas pessoas, ainda tenham, assim, muita ansiedade de ver logo essa gente presa, Gente, as coisas estão andando. Elas só não andaram mais como a Justiça determinaria, como o Direito determina, a Constituição determina, porque nós tivemos alguns entraves, alguns obstáculos, como, por exemplo, o Sr. Augusto Ares e a Sra. Lindor Araújo, dentro da Procuradoria-Geral da República, junto com a omissão dos grandes veículos de comunicação que nunca cobraram dessas autoridades as suas responsabilidades em acionar o aparelho de Estado para responsabilizar esses criminosos todos, né? Enfim, essa gente já foi removida. Agora, as filas estão andando e a gente tem todos os dias aqui que jogarmos luzes nessas histórias, né? Para isso que eu estou aqui, vamos seguir em frente. Vou trazer aqui alguns fatos e imagens muito interessantes. Mas, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal. E ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu quero mandar um abraço hoje nessa nossa abertura a cada um de vocês que estão aqui no nosso portal do José. Você, quando se inscreve aqui, você está sempre ajudando que o nosso portal chegue a mais pessoas. Mas eu quero mandar um abraço também muito especial a cada uma pessoa que se inscreve no nosso clube de membros para ajudar aqui o nosso papo todos os dias, para os nossos encontros. Essas pessoas que saem, voltam, mas estão sempre aqui presentes no nosso clube de membros. A todos vocês, um abraço muito apertado, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, tem situações aí muito curiosas, né? O pessoal da extrema-direita, que ainda ocupa alguns mecanismos aí, alguns espaços nas redes sociais, eles perderam completamente o rumo, né? Eles aqui no Brasil, eles ficam só se lamureando. Todos os dias são lamúrias, lamúrias, e mau agouros, né? Eles ficam torcendo para as pessoas morrerem, as pessoas serem presas, as pessoas desaparecerem, se escafederem. Olha, mas só ficar fazendo agouro realmente não vai resolver nada, né? Isso tem provado ao longo dos últimos anos aí que esse mundo do mau agourismo, né? Esses mau agourentos bolsonaristas, eles não estão conseguindo, através dessas energias negativas, alterar a realidade. Bom, então sobra algumas situações periféricas. Eles estão indo agora, colocando seus olhares para a Argentina, porque na cabeça deles, como o caso aqui do senhor Augusto Nunes, no programa dele aí, a Argentina está indo muito bem, porque conseguiu um superávit, né? A balança argentina agora ficou no azul. Bom, mas é muito fácil, né? Fazer assim. Não pagando aposentado, não pagando professor, espremendo, esmagando o povo, cortando todas as obras públicas, né? Aumentando as tarifas de uma forma estratosférica, que é o que faz com que a arrecadação de impostos também suba. Aí, enfim, o superávit aparece. As custas da miséria e do massacre de um povo. É isso que faz a extrema-direita quando ela está no poder, né? Não tem o menor pudor em massacrar as pessoas. Só que na Argentina agora, a coisa está ficando estressada além da conta, né? Professores, estudantes e pessoas da população argentina foram para as praças públicas, né? Se calcula que um milhão de argentinos em várias cidades se mobilizaram, né? Essas pessoas contra as reformas que o Milet está fazendo, reprimindo e tirando direitos sociais dos professores, de alunos, enfim, destruindo a educação na Argentina com discurso bandido, salafrara, igual o discurso que essa extrema-direita coloca aqui no Brasil e em todo canto. De que as universidades são ambientes de doutrinação ideológica, enfim. Cada país tem o seu Paulo Freire, né? Para combater, para chamar de seu. Então, esses ambientes de conhecimento, do conhecimento, seriam no fato, de fato, para essas pessoas, né? Incubadoras de comunistas, né? É uma gente muito insana, muito salafrara. Agora, na Argentina, a coisa está ficando cada vez mais complicada, estão se articulando, está se articulando lá para uma greve geral agora em maio. Vamos ver, né? O que vai acontecer, né? Porque muitas pessoas na Argentina já acreditam que o presidente deles lá é um psicopata mesmo, é uma pessoa que tem problemas mentais graves, né? Bom, e aqui no Brasil, essa extrema-direita continua ainda a fazer algum tipo de farofa, imaginando que a manifestação que eles fizeram em Copacabana terá o poder, terá o condão de alterar alguma coisa na realidade brasileira. Eu pergunto a você, decorrida já mais de 72 horas, O que mudou no Brasil? Nada, somente as filas que estão começando a andar cada vez mais solidamente para colocar muitas dessas criaturas na cadeia. Mas eu queria chamar a atenção de vocês no mundo dessa direita ridícula e patética que na manifestação que aconteceu em Copacabana tinha um sonoplasta, né? É muito curioso isso. E toda vez que, por exemplo, o Silas Malafaia falava uma coisa assim e dava uma deixa, né? Ele falava e deixava um silêncio. O sonoplasta aumentava o som e colocava um som grave, né? E o Malafaia colocou de novo trechos do vídeo dele para lembrar as pessoas que ele realmente afirma, né? Com todas as letras, que o Brasil virou uma ditatura, né? E que o fim de Alexandre de Moraes está próximo. Pô, ele está fazendo esse agouro aí já há alguns anos, né? E tem outros aí que eu vou mostrar para vocês que estão nessa mesma linha. Mas eu quero acalmar o coraçãozinho dessas criaturas dando informação muito importante daqui a pouquinho, tá? Bom, vou mostrar aqui o que aconteceu com o seu Silas Malafaia. Gente, olha que coisa patética. Ele fala, aí de repente vem o fundo musical, né? Coisa grave, assim, como se fosse a nova 9ª Sinfonia de Beethoven, né? Vamos lá. Peraí que o som ficou baixinho aqui, gente. Deixa eu só ajustar o som aqui, porque às vezes o nosso programa não é editado, né? Vamos ver aqui se vai ficar mais alto aqui. Vamos lá. Fala, meu filho. Opa, ainda não deu. Peraí. Vamos colocar isso aqui no ponto certo aqui. Só um minutinho, gente. Acho que agora vai. Vamos lá. Fala, minha criatura. Chamou o PT de ladrão. Agora o deputado Nicolas e o deputado Gilvan da Federal foram indiciados porque chamaram Lula de ladrão. Dá até para imaginar, assim, a orquestra, né? E o músico no fundo lá com aqueles instrumentos de percussão, né? Tocando ali, né? Para fazer esse clima meio sinistro, né? Bom, Elon Musk pergunta no X quanto custaria comprar a TV Globo. Gente, que palhaçada, né? As palhaçadas vão se conectando. Eu já comentei com vocês mais cedo que o senhor Elon Musk, acho que ele percebeu agora que ele está colado com malafaia no Brasil. Pô, senhor bilionário, homem que está pensando em coisas no espaço sideral. O senhor está colado com malafaia? É complicado, né? A pessoa que usa expedientes, no mínimo, estranhos para conseguir tirar dinheiro das pessoas. De uma forma diferente do senhor Elon Musk, né? E o clã Bolsonaro, né? Na medida que o senhor souber como é que essa família acumulou dinheiro, eu acho que o senhor vai ter mais reservas, né? Em ficar se reunindo com essas criaturas, né? Eu acho que vai perceber isso aqui. Sobre comprar a TV Globo, é uma coisa muito patética porque a Globo não está vendo. Não estou aqui defendendo a Globo, mas a Globo tem um papel, tem uma função ideológica aqui no nosso país. Ela é a ferramenta de todos os grandes grupos econômicos do Brasil e de fora do nosso país para a doutrinação da sociedade brasileira sobre o modelo econômico, sobre prioridades econômicas, sobre personagens que devem ser exaltados e personagens que devem ser satanizados. Enfim, a Globo, literalmente, ela não foi feita para dar lucro. Ela foi feita para servir aos grandes grupos que, sim, têm muitas vantagens de uma maneira geral, né? Enfim, isso é uma palhaçada aí que, enfim, não evolui para ladinho. Como mostrei para vocês mais cedo, o senhor Elon Musk já esqueceu o Brasil, não está falando o Brasil, não está repercutindo absolutamente nada no meio dessa história. E aí a gente pega aqui o personagem, o rei da testosterona, né? O senhor Nicolás Ferreira, também vindo nessa onda do mau agouro em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos colocar um trecho aqui do pronunciamento que ele fez. Ele colocou nas redes, hoje, né? Colocou nas redes aqui, dizendo que não tem medo e que o fim do Alexandre de Moraes, o que a gente chama de tirano, está próximo. Vamos colocar aqui. Cadê o clipe de opinião? Felipe G. Martins está preso de forma ilegal até agora. Ou seja, narrativa por narrativa, a esquerda tem feito injustiça, mas eu tenho certeza que a tirania... A esquerda tem feito... O que tem a esquerda a ver com o Supremo Tribunal Federal, né? Aí ele fala assim, eu tenho certeza que a tirania, né? Nesse país está com hora marcada para poder derrubar. Não tenho medo de vocês. Me bota na cadeia, porque eu chamei Lula de ladrão, que eu vou colocar minha sentença num quadro e vou bater palma, porque eu não tenho problema... Aí é o seguinte, né? O senhor Nicolas Ferreira também apela para o fundinho musical, né? Só que o senhor Nicolas Ferreira, o senhor Malafaia, o senhor Dudu Bananinha, o senhor Bolsonaro... Eu quero dizer para vocês o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, de fato, ele irá se aposentar. Mas isso em 2044, quando ele completar a idade limite para permanecer no Supremo Tribunal Federal. Até lá, eu acho que vocês estão muito encalacrados, né? E, para o azar de vocês, ainda entrou o Flávio Dino lá também, que vai se aposentar ainda um pouco mais à frente. Então, olha, é melhor vocês continuarem só a orar mesmo, sabe? Sem fazer muitas confusões, porque a papuda já está começando a ter celas em reforma, comé também, banguito, porque já se sabe que muitas criaturas em breve estarão por lá. Bom, Dudu Bananinha está reclamando aqui, o sistema contra-ataca. Vão tomar meu passaporte? Está com medinho, né? Ficar viajando para um lado e para o outro, ficar fazendo muita besteira. Mas bem, a conta está chegando para essa gente, tá, gente? Olha, infelizmente, a justiça não anda com a velocidade igual a nossa... que a nossa ansiedade deseja, né? Para que as coisas sejam resolvidas, mas está andando sim. E vamos continuar aqui a jogar luzes, porque a hora do juízo final dessas criaturas todas está chegando, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, mande seu comentário e a gente se vê no nosso próximo Portal do José. Tchau!